Estamos de regresso e com tanto mais para lhe proporcionar. E nesta segunda parte continuaremos também a descobrir outras formas de criar o seu melhor estilo. Se na primeira parte falámos sobre música e muita moda, continuamos agora, mas também com muitas outras sugestões. E com as melhores convidadas para isso mesmo. Olá, minhas senhoras, muito bem-vindas. Olá, boa tarde. A Dayana e a Vera estão connosco por fazermos aqui uma viagem também para um espaço muito especial, que já está muito crescido, não é? Se calhar começamos por aí. Dayana, 11 anos deste Vila do Conde Outlet. Conta-me tudo. Muita festa, muita celebração, mas sobretudo também muita moda, não é? Exatamente. Estamos aqui também para comunicar o decim primeiro aniversário do Vila do Conde Style Outlet, que se vai celebrar no dia 14 de novembro, no sábado. Quando está a gente crescendo. Exatamente. E portanto, temos aqui um dia cheio de surpresas, com muita animação, muita celebração e queremos, sobretudo, celebrar com os nossos clientes o êxito e os excessos do Vila do Conde Style Outlet. Claro, daquilo tudo que tem acontecido. E eu ano passado também estive lá com as boas, que foi tão prazeroso, com muita música, muita moda. Vera, tu também vais estar presente neste aniversário. Sim. Andas para passar os teus conhecimentos sobre moda. Também. Vamos ter uma masterclass. Exatamente. O que é que vais passar? Vamos fazer dois grupos. Um de manhã e um de tarde e vamos fazer um workshop de consultoria de imagem. Vou falar um bocadinho sobre como organizar o armário, como fazer um plano pé, não é? Eu tenho que começar por aí, se não há nada a fazer. Começar por algum sítio. Depois vamos falar muito do desgoupo interior também, porque eu acho que tenho que começar tudo por aí. Claro. Podemos ir às compras, mas primeiro temos que estar muito bem e o que está por baixo também conta. Claro. Antes e depois. Faz logo a praça. Tira a roupa para ver como é que está. Exatamente. Nós vamos lançar agora, julgo, nas redes sociais, de que forma é que as pessoas se podem escrever para estes masterclass. E depois também falar um bocadinho sobre tendências, um bocadinho sobre quais as cores que nos favorecem o nosso tom de pele, o nosso tom de cabelo, a cor dos olhos. E inclusive também de que forma é que nós conseguimos equilibrar a silhueta. Porque muitas senhoras gostam de esconder coisas com que estão menos satisfeitas. Portanto, vamos dar-lhes os truques para valorizarem aquilo que têm de melhor e enganarem as pessoas com o resto. Claro que sim. Portanto, é um aniversário assim cheio, não é? Até porque vamos ter também, Diana, para além de toda esta celebração, de muitas dicas de moda, a Vera também trouxe alguns exemplos para aprendermos e descobrirmos também algumas coisas. Mas teremos também, com a Catarina Machado, teremos uma instalação artística. Exatamente. Para vocês também nunca deixam de lado a parte do espetáculo, não é? Exatamente. Vamos ter, como disse, uma instalação artística ao vivo, em que irá ser pintada uma peça que estará também a ser intervencionada, digamos, pela artista Catarina Machado. Teremos performances de dança, música. Para além disso, teremos, e a complementar os workshops também, dados pela Vera, teremos sessões de show cooking com o chefe Chacal, workshops de nutrição, portanto... Não vai faltar nada. Exatamente. Nós queremos é continuar sempre em festa. Vocês vão dar motivos é para estarmos sempre, sempre em festa. Verinha, para este inverno, o que é que não pôde faltar no nosso armário? Olha, eu trouxe uma série de coisas que, e para desmistificar um bocadinho aquela ideia que as pessoas têm que nos outletes são sempre coisas de estações anteriores, não é nada assim. As marcas apostam muito em ter peças de tendência, portanto, um bocadinho ainda na continuação daquilo que o Pedro falava há bocado. Há uma série de peças que eu considero peça-chave, tendência da estação, que trouxe aqui, que vos vou mostrar, e outros também, aqueles básicos eternos, que muitas vezes, com campanhas ótimas que fazem no outlet, nós conseguimos adquirir com descontos fabulosos. Posso começar pela parte dos básicos, talvez, por exemplo. Até porque, quando falamos também, Diana, deste sucesso do outlet deste 11º aniversário, falamos também de como, não só, como falávamos há pouco, de uma marca muito conhecida, que se associa a outra grande major, temos também estes espaços, estas grandes superfícies, estes outlets, onde as pessoas podem também encontrar, lá está, peças que poderiam pensar que estariam a um outro preço, e que, no entanto, acaba por estar muito mais próximo das suas carteiras. Exatamente. Acima de tudo, é o conceito do smart shopping, portanto, é uma compra inteligente, das melhores oportunidades, das marcas nacionais, internacionais, mais exclusivas, que conseguimos adquiri-las a preços com descontos todo o ano, garantidos entre os 30% e os 70%. Em dias de exceição, e em momentos de exceição, estes descontos podem ir até os 80%, como é o caso do período de saldos, ou mesmo... E no aniversário? No aniversário? No aniversário também vamos ter? Vamos ter promoções exclusivas de cada marca. Bom, e depois cada marca também faz a sua própria festa. Exatamente, essa que é a questão, e as promoções, e as ofertas. Exatamente, para termos sempre festa no armário, não pode faltar um bom básico. Ora, vamos lá, um básico, um French Coat, que eu acho que é uma peça que nós conseguimos usar de verão e de inverno, de verão... Fica sempre bem. Exatamente, de verão se calhar como um agasalho, ainda para baixo se for um tecido de algodão como este, que é um clássico, de inverno, mesmo para a chuva, muito fechadinho, para nos proteger da chuva, esta peça está com 50% dos contos no atlete. Neste tom, eu acho que é o novo preto, este tom fica bem com tudo. Fica bem com castanho, fica bem com verde, fica bem com rosa, fica bem com gangas, fica bem com tudo. Pode ser de misturar. Exatamente, eu acho que o preto não fica bem com tudo, mas é uma opinião. Pois, eu concordo contigo, percebo o que estás a dizer, até porque depois também para dar um bocadinho de luz, não é? Outras questões que tenhas. Outras questões, por exemplo, um casaco hit da estação, um casaco camel, por exemplo. Lindo. Lindo. Também podemos coordenar todo preto, com roupa toda preta, peças todas azuis e o look todo camel, inclusive. Eu acho um charme, não é? Eu acho maravilhoso. Ainda para mais, esta estação usa-se muito looks monocromáticos. Todo camel, todo cinza, que para qualquer mulher valoriza a silhueta. Nós parecemos sempre muito mais magras se tivermos integralmente vestidas da mesma cor, porque não quebra a silhueta. A linha? Exatamente, é uma linha vertical mais estreitinha do que se tivermos a silhueta partida ao meio, não é? Falávamos com o Pedro na primeira parte sobre a questão de nos diferenciarmos e criarmos pormenores, mas de facto, se calhar, mais vale diferenciarmos, por exemplo, nos sapatos. Por exemplo, o modelo no ar e diferenciadores, não é, Diana? Exatamente. Marcam a diferença. Estes, eu acho maravilhosos. São os meus preferidos. Tenho uma pena imensa de não serem do meu também, senão já não estão lá. Que número é que é? Estavam na loja, deixa eu ver. Trinta e seis. Ah, trinta e seis, não me engano. Trinta e seis, não me engano. Não é para mim. Pode passar lá para ir buscar. São lindos. Fica fantástico. Também podemos pôr com um vestido com um ar mais sofisticado ou pôr só com os jeans e com um biker jacket, por exemplo, que é outra tendência desta sessão que eu acho que fica maravilhoso. É muito chiro. Tu na tua masterclass vais dando também depois sugestões? Também sugestões. Ao nível do próprio estilo da pessoa, não é? Até porque o que nós mulheres normalmente fazemos é, e é engraçado, quando eu pego numa peça destas, as pessoas dizem-te sempre assim, veste isto com o quê? Diz-me lá, tu vestias isto com o quê? Eu podia colocar com um salto alto ou com uma bota, quer dizer... Não, mas o que é que cornavas aqui? Isto é tipo um... Ah, eu estou bem querida como um vestido. Não, não sei o que é a espectacular, é mais barrigada do que eu já estava. Não, o que é que acontece? Com os colegas opacos, daria para fazer isso. Mas o que é que as pessoas fazem? Normalmente tudo coordenam ou com calças pretas ou com jeans. E às vezes pode ter muito mais graça por isto, como as calças camel, por exemplo, portanto, no fundo, puxa um bocadinho pela imaginação das pessoas, para arriscarem um bocadinho o que têm dentro do armário. E muitas vezes o que é que acontece? As pessoas que vão comprar, por exemplo, o atleta, aquelas promoções fantásticas, têm uma peça que se apaixonaram maravilhosa como esta e depois não conseguem vesti-la com nada. Portanto, é aí o interessante de comprar tudo logo no mesmo dia ou então levar esta peça para seguir para compras depois. Claro que sim. E comprar coordenado, no fundo, que é isso que nós queremos. Para facilitar a vida. Exatamente. Que a pessoa saia, naturalmente, já com quase o closet. O closet todo montado, exatamente. E isto vamos ter também no aniversário, para além do Masterclass, falávamos de instalação artística, mas falamos também de outros excelentes momentos, sobretudo também celebrar este Smart Shopping que a Diana falava, que é muito importante, ou seja, cada vez mais as pessoas também procuram ter a orientação certa, fazerem compras e escolhas inteligentes e talvez tenham que procurar os sítios ideais para isso, não é? Exatamente, aqui é um pouco também a nossa missão, ajudar os clientes, sensibilizando-os um pouco para estas oportunidades. A Vera vai estar também para dar uma ajuda preciosa neste papel e, sobretudo, que tenham uma experiência, portanto, consigam desfrutar da experiência que se vive. Todo dia, Diana? Todo dia. Todo dia em festa. E vamos continuar a nossa Masterclass aqui. Olha, por exemplo, as mochilas. Tens alguma mochila? Tenho, gosto tanto. Este ano voltaram as mochilas, que eu acho o máximo, porque eu gosto muito, quando monto um look, de buscar peças inesperadas. Portanto, eu gosto de misturar mochilas com saltos altos, por exemplo. Ou, por exemplo, sapatilhas. Estas são maravilhosas, que ainda para mais têm este look muito... Urbano, não é? Sim, urbano, mas também este tweed, que também é muito... vai buscar um bocadinho aquele estilo masculino que se usa imenso nesta estação. Eu, por exemplo, gosto muito de pôr um fato completo, um fato masculino completo e cortá-lo com sapatilhas, por exemplo. Acho lindo. E acho que, fazendo isto, as pessoas conseguem tirar mais partido do guarda-roupa, não respeitar as tendências integralmente. Claramente. E buscar peças-chave e depois misturar com as peças que têm dentro do armário. Claro, até porque se colocares, por exemplo, se colocares assim algo com pelo, não é? Por exemplo. Se colocares, de facto, ficas logo assim com um brilho natural, não é? Com uma quentura completamente diferente, como tens aí atrás. Olha, por exemplo, este casaco de pelo é também um dos índices da estação. Quanto mais mesclado, melhor. E eu acho que isto funciona perfeitamente com os jeans e com as sapatilhas, com uma mala grande, por exemplo. Com uma carteira grande, fica com ar super descontraído. Fica lindo. Outra, por exemplo, não querendo apostar em casacos de pelo, porque há pessoas que não gostam de usar casacos de pelo, podemos ir para penores de pelo, por exemplo. Uma gola que, se calhar, por cima de uma ilusão de ganga, dá lá o toque da tendência e que, no fundo, nos transmite para a tendência e sem ser uma coisa exagerada. Tão exagerada. Também é o meu go-to. Não tem nada, preciso de um agasalho para sair de casa. Lá vai o casacos de ganga que coordenamos com tudo e fica fantástico. Fica sempre muito bem. E acabamos também por estar a viver um momento em que as pessoas, Dayana e Vera, também procuram essa recomendação. Acabam por ter também essa aposta. Ouvem a recomendação, mas depois também cumprem. Acho que as pessoas também procuram, neste momento, refazer a sua imagem. Já não é só o irem passear para grandes superfícies ou para o Atlético. Vão também porque querem, de facto, mudar alguma coisa. Procuram um serviço, esta personalização, estas dicas que realmente complementam a sua experiência e tornam a compra muito mais assertiva. Claro. Para além disso, vamos ter também sessões de aconselhamento de maquilhagem. Exatamente. Mais coisas. O que é que vai acontecer? Temos as várias lojas do Centro dedicadas à cosmética que também terão as suas próprias workshops de make-up. Teremos, como disse também, os workshops de nutrição. Muito bom. Serviço completo. Exatamente. Vamos em serviço completo. Verem a praia dos teus workshops, vais também a meter os teus óculos de sol e a encarar a vida de outra maneira. Sim, realmente. Nunca esquecer os óculos de sol. Não quer esquecer. É insegurante. Outro apontamento de tendência, anos 60. Para quem não quer usar aqueles vestidos linha A, basta usar um acessório deste género. Ou, por exemplo, colocares com umas botinhas, uma t-shirt. Eu acho que estas duas peças, uma t-shirt branca, uma t-shirt branca, fazem um look. Se calhar até exagerado. Só uma coisa ou outra. Exatamente. Depois depende também da própria pessoa. Os sapatinhos também que tu própria trazes e que tens aí, género masculino, Oxford, acho lindos. Mas mantém-se? Mantém-se. Aqueles sapatos, por exemplo, eu coordenaria com uma saia lápis, por exemplo. Isto é outra de super tendência, que são os xadrez em look total. Para quem não gosta daqueles xadrez muito irlandeses ou escocês, vá lá. Os escocês que têm muitos contrastes de cor e que dá muito nas vistas. Esta é, por exemplo, uma opção para cortar o look mais sofisticado ou mais clássico. Muitas mulheres queixam-se que, ai, não uso saia lápis porque é assim muito clássico. Ou não uso fatos completos porque é muito clássico. Então se calhar põe com umas meias opacas e com os sapatos. Claro. É uma diferença brutal coordenarmos com isto. Acho lindo. Ou com o sapatinho. O tal semi clássico. Com o sapatinho, claro, que aqui fica muito mais clássico. Fica mais poderoso. Que eu também acho alemão poderoso. Aliás, todo este aniversário também é muito poderoso. Muito obrigada por terem estado connosco. Boa viagem. Até o regresso até ao norte. Foi um prazer receber-vos. Corra tudo muito bem e muitos parabéns também. Obrigada. Corra muito bem. Beijos. Obrigada. E se tivermos dicas preciosas e o lugar certo onde podem encontrar as melhores referências para construir um look, um estilo divinal, também as sugestões culturais do momento, não deixam naturalmente de estar no nosso programa. E as melhores leituras também. Com Isabel Machado e o romance histórico Constança.